Eu sei da sua vida e do seu passado, de um tempo perdido e recuperado. Eu sei da poeira, de todos os seus passos, das suas trapaças, dos seus abraços. Eu sei da sua fama e dos seus amores, das suas pruezas, dos seus dissabores. Da cor da sua roupa e do seu pouco valor, você nessa vida foi só desamor. Dama Dama Hoje alguém que te engana, te veste de santa, não sabe porquê. Te pisam, te xingam, ignoram a mulher. Não sabem que a dama existiu outro dia. Hoje a dama não passa de pedra perdida. De um jogo qualquer. Conheço as paredes que guardavam segredos e ações que por si não cobriam seus medos. A sua missão, as suas vontades, razões que confirmam as duras verdades. Eu sei hoje em dia da sua vergonha, de olhar quem te olha, responder quem te chama. Pra quem te conhece, você é vulgar. Pra quem nunca te viu, hoje quer te amar. Dama Dama Hoje alguém que te engana, te veste de santa, não sabe porquê. Te pisam, te xingam, ignoram a mulher. Te pisam, te xingam, ignoram a mulher. Não sabem que a dama existiu outro dia. Hoje a dama não passa de pedra perdida. De um jogo qualquer. Obrigado por assistir